A meia-noite ouviu-se a voz do noivo A meia-noite as dez virgens estavam esperando Eram dez cristãos, eram dez igrejas Eram dez castiçais Mas só cinco estavam acesos Cinco apagados não tinham azeite Ouviu-se a voz Ouviu-se a voz O noivo Chegou No meio dos anjos No meio dos anjos O noivo chegou Pra buscar a sua amada igreja Pra buscar a sua amada igreja Jesus voltou Jesus voltou Jesus voltou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Senhor Eis-me aqui, Senhor Senhor Sua igreja Há um véu Há um véu Que cobre a igreja Há um véu Que cobre a igreja Há um véu Há um véu Que cobre a igreja Que desce do céu Há um véu